No palco dos vencedores, Constantino! Estou tendo medo, Sei que você não enrola não, Só fico ansioso mesmo então, E vai passando a hora, Vai aumentando o desejo, Vem mais pra não ir embora não, Fica aqui um ano inteiro então, Preta vem cá, Que o seu tempo eu já poupei, Preta vem cá, Que a minha cama eu arrumei, Sobra gente bagunça, Sua melanina, Falta na minha vida então, Preta fica, Sua melanina, Falta na minha vida, Fica, vai! Amore, Nononono, Ei! Amor, senta, hoje eu vou te falar tudo Hoje eu vou te explicar tudo Vou explicar o que tanto vem dentro de mim Então, senta, hoje não vai sair Hoje vai ter que me ouvir É tão perfeito tudo que tá dentro de mim Não tens noção do esforço que eu faço quando não estás aqui Imagina a saudade que eu sinto quando decides sair Só me complicas, não facilitas Mas tudo eu faço pra não ter esse clima Agora imagina se eu fizesse o mesmo A essa altura onde que estaria? Amor, senta, hoje eu vou te falar tudo Amor, senta aí Amor, senta aí E quando eu falo você Fico sem saber o que tu queres de verdade Não sei se o problema tá comigo Ou talvez esteja contigo Eu só sei que tudo isso já não vai bem Não tens noção do esforço que eu faço quando não estás aqui Imagina a saudade que eu sinto quando decides sair Só me complicas, não facilitas Mas tudo eu faço pra não ter esse clima Agora imagina se eu fizesse o mesmo Agora imagina se eu fizesse o mesmo Não sei se eu fizesse o mesmo Não sei se eu fizesse o mesmo Não sei se eu fizesse o mesmo Sim Não me apetece nem testar os teus limites Eu, eu quero acabar de uma vez com essa briga Amor, não Mas o teu orgulho não me deixa Essa teimosia não me deixa Então, oh amor Não, 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 não E foi Baby, tira essa cara Não me deixa falar sozinho Eu só preciso do teu carinho, amor Tira essa cara Tira essa cara E fala comigo Mas ela disse que é trocada e conversa Não vês que tá cerrado Não vês que tá cerrado Mas ela disse que é trocada e conversa E vê se não me estressa Não vês que tá cerrado Não vês que tá cerrado Queres fazer cara feia, por quê? Se tens o rosto lindo e é bom de se ver Veja só como eu te amo, mulher Minha mulher, não Eu sei que tens motivos fortes pra não falar mais Eu sei que tens motivos fortes pra não olhar mais Deixa esse orgulho pra trás Errar de novo jamais Não me deixa ser no fonte de amor Baby, tira essa cara Tira essa cara Baby, tira essa cara E fala comigo Mas ela disse que é trocada e conversa E vê se não Não vês que tá cerrado Não vês que tá cerrado Mas ela disse que é trocada e conversa E vê se não me estressa Não vês que tá cerrado Não vês que tá cerrado Tá animado, tá animado Tá bem bom E quem sabe lá em casa, baixinho Baby, tira essa cara Tocada Não, só lá em casa Olha pra mim, amor Como é que é Estão todos contratados, tá Tira essa cara Tocada Yeah, bonito Mas olha pra mim, amor E fala comigo Yeah Mas ela disse o quê? E vê se não me estressa Amor Não vês que tá cerrado Não vês que tá cerrado Amor Troca de conversa E vê se não me estressa Baby Não vês que tá cerrado Obrigado a todos E continuação de boa noite Pra todos vocês Paz e amor Essa eu foi Constantino Alvos